Ninguém vende mais barato todo dia, barracão, mas chegando com um carrinho delicioso, cheio de promoções pra você. A gente começa falando desse aqui ó, bombom, garoto, sortido, 355 gramas por R$ 5,99. Tem mais chocolate pra você? Esse aqui é uma delícia, é o chocolate Nestlé Kit Kat, 45 gramas por R$ 1,99. Agora você gosta de biscoito? Tem biscoito pra você, é o biscoito Passatempo Recheado Chocolate, 140 gramas por R$ 1,69. Isso mesmo que você ouviu, R$ 1,69, uma delícia. Agora esse aqui é o biscoito Pão de Mel, 500 gramas, Panko, R$ 3,95. Todos os setores sempre recheados de promoções pra você aqui na José Henrique Ferraz, 11h35. O telefone 4009-4200. É o barracão mais. Ninguém vende mais barato todo dia.